Hoje eu vou mostrar pra vocês a nova atualização que saiu no meu simulator de animes. E eu já vou começar esse vídeo mostrando um novo código, né? Que saiu o novo mapa, Chainsaw Man. Então, vocês usam esse códigozinho aqui e pronto, vocês ganham 3 poção aí de força. E também tem uma atualização que eu não mostrei pra vocês que foi de Jojo, cara. Nossa, essa atualização de Jojo foi insano. Porque a gente adicionou um novo sistema, que é o sistema de Stand, cara. E tá incrível, beleza? Nessa nova atualização também veio a Ultimate, família. O que a Ultimate faz? A gente vai dando uns cliquezinhos aqui, ó. Basicozinho. E quando a gente chegar em 250, a gente vai dar um super clique. Porém, esse super clique vem junto com o super dano também. Se você estiver batendo em algum boss e algum NPC, vai dar também um super clique. Eu só não vou conseguir. Vamos fazer o seguinte. Vou passar aqui. Passei, beleza? Agora a gente tá um pouquinho mais fraco, farmando 86 trilhões. E agora eu vou farmar até a gente pegar os 250. Deixa eu ver. Ah, tem como a gente, tipo, ali não tem, né? A gente gastou o money, esqueci. Tá, mas a gente já tá chegando a 250. Beleza, eu vou parar aqui, ó. Vou dar uns cliquezinhos aqui pra vocês verem. Toma. 250. O que que acontece? A gente tava formando 80 e pouco. E com mais um clique a gente deu 17. Acho que é D. Não vi direito. Mas foi tipo isso daí. É muito roubado. É absurdo isso aqui. Eu vou pra Jojo porque eu não vou conseguir formar direitinho Jojo aqui, ó. Aqui, a gente tá batendo em NPC. A gente tá tirando, tipo, 200 quadrilhões. Alguma coisa assim do tipo. 100 em alguns. Só que nele não vai dar pra testar direito, não. Deixa eu procurar outro aqui. Aqui mesmo no Killua, ó. Vocês podem ver que o Killua a gente não derrota com um soco. Ó lá. A gente derrotou ele agora. A gente não derrota ele com um soco. Eita, acabei utilizando. Ah, vou ter que formar de novo. Só que vocês viram que a gente não derrota o Killua com um soco. Isso daqui é importante, tá? Vocês verem isso aí porque a gente não consegue derrotar ele com um soco. Ó, o último clique eu vou dar nele aqui. Toma. Pronto. Deu o último clique. Ele tá com 2 QN de vida. E se liga só. Um tapa. Pois é. Um tapa. Pra quem não viu direito, olha só a vida desse NPC. Eu derroto ele, porém demora um pouquinho. E o Sukuna. Olha isso aqui. O Sukuna, eu tiro muita pouca vida dele. Tipo, muita. Então eu vou formar os cliquezinhos, ó. Vou dar mais um clique nele. Deu aqui 300 não sei o que aqui de dano. E agora, se liga. Olha a vida dele. Ali, ó. Um clique. Olha a vida dele. Olha a vida dele. A ultimate é muito roubada. É um sistema novo que a gente colocou aqui dentro do jogo. Que vai ajudar muita gente pra derrotar os NPC. Quando for bem mais difícil eles conseguirem utilizar essa ult. E eu espero que muitos de vocês gostem desse sistema, né? Porque foi um sistema que eu pensei, achei interessante também colocar. E agora vamos falar dos stands, né? Que vocês podem ver ali, ó. Stands. Vê o novo stand. Vamos inserir até um deal aqui pra poder mostrar pra vocês. Esse aqui é o deal. Mítico. Que é esse personagem aqui, Shine. E se liga só. Deu um tapa aqui. Tô farmando nele. Porque a gente precisa de flecha pra rodar aqui no stand, tá bom? A gente abrindo aqui. Custa 35 flechas. Pra vocês verem é só clicar no inventário. E abrir aqui, ó. Itens inventory. Aqui vocês conseguem ver o que vocês têm. Eu tenho 2k de flecha aqui. E pra você conseguir flecha, basicamente é só derrotar ele aqui, ó. Derrotando deal você já consegue. E aqui também tem uma nova área de treinamento. Nossa. Nova área de treinamento vezes 20 de poder roubada. Só que como eu tô falando, eu tô tentando dropar aqui no deal. A flechazinha. Porque tem uma porcentagem, né? Então quando você ficar forte, você vai conseguir derrotar ele facilmente. E assim conseguir farmar as flechas. Eu vou pegar um stand aqui. Que eu quero muito mostrar pra vocês. Vou dar um spin. Tá pegando aqui o personagem. O... O Diamond. Se liga só. Olha só. Olha só o stand que a gente pegou. Se eu não me engano é do Josuke. Ele é esse carinha aqui, ó. O Josuke. E o que que acontece, rapaziada? O nosso clique mudou. Quando a gente der um clique aqui, olha só. Olha só quem é que dá o clique. Olha só quem é que dá o clique agora. É o stand, família. Esse é um sistema novo que eu tava pensando, né? E a gente adicionou aqui dentro do jogo. E agora quem dá o clique é o stand. Eu achei isso aqui incrível. E se a gente ativar o autoclique, ele começa tipo a ir mais rápido. Olha lá, ó. A velocidade dele também aumenta. E isso aqui que é bacana, ó. Agora eu vou trocar porque tem stand mais forte, né? Tem o Star Platinum aqui também. Olha que universo. Mentira que eu peguei. Cara, a gente pegou o do Dio. O stand do Dio. O The World. Caraca. Olha que legal. Olha isso aqui. A gente pegou o The World, cara. Não, esse daqui foi insano. Sinceramente. Eu não acreditava que eu ia conseguir pegar ele. E eu tô farmando 554 trilhões somente com ele. Vocês lembram que eu tava dando 87 trilhões? Isso é passado. Isso é passado. Com esse stand aqui é muito passado. Caraca, que insano. Eu não tinha conseguido pegar ele antes. Eu não sei se é o mais forte porque tem o Star Platinum. Porém, se eu não me engano, o The World e o Star Platinum é a mesma coisa, né? Tipo, tem os mesmos poderes. Consegue parar o tempo. Também nessa nova atualização, o que que veio? Veio a nova Ultimate. Veio o código Chainsaw. Veio o mundo novo Chainsaw World. Veio também as novas passivas, família. Veio duas novas passivas. Vou pegar o Dio aqui pra mostrar pra vocês. Veio duas novas passivas secretas pra dentro do jogo. Com certeza eu não vou conseguir pegar. Porque eu sou muito azarado. Porém, é uma de Luke. Olha, também tem um Monarque aqui. Entre aspas, Monarquezinho. Que o de Luke dá mais 10. Oh, passou muito perto da gente pegar a nova passiva. E ela é a mais roubada, tá? Ela é uma das mais roubadas que tem dentro do jogo. A Coroinha Preta é uma das mais roubadas. Essa daqui, ó. Essa Coroinha Preta é uma das mais roubadas. E também veio o de Luke, né? Que aumentei mais 10 de Luke. Também veio o mundo de Boku no Hero. Eu vou mostrar rapidinho porque é só o mapa e tal. Tem alguns NPCs. Mas não tem nada demais aqui, não, tá? Tem o One For All aqui, ó. O One For All é insano, ó. Ah, também tem as relíquias, né? Esqueci de falar pra vocês. Essa relíquia aqui é a de Jojo. É a nova relíquia de Jojo. E tem também a Hiro Aura. Que é basicamente essa aura aqui, ó. Essa aura, nossa, ficou muito bonitinha. Parece também o... Da Tornados, né? Sei lá, me lembrou bastante ela. Vem avisar pra vocês que saem os novos acessórios lá na minha loja do Roblox. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E eu quero pedir pra vocês também entrar no nosso grupo do Roblox, tá bom? É só clicar em entrar no grupo que você já vai fazer parte da família MadTW. É isso. E também tem a última família. A última tá insana, tá? Equipei a última aqui. E é basicamente a foice de sangue da Power. A foice de sangue da Power. Olha só ela aqui, bonitona. E o multiplicador dele é de mais de 1500 de energia e 1400 de coin. Pois é, é muito roubado. Porque olha o nosso multiplicador agora. Foi pra 31 QD. E agora chegando no último mundo. Finalmente o mundo da atualização de Chainsaw Man. Esse aqui é o mapinha. Ficou bem bonitinho, bem básico também. E olha só o personagem mítico que é. A Power, família. Nossa, a Power era insana. Também temos aqui o Denji. Olha o Denji aqui em comum. Tem um aqui também que é lendário. E o personagem de Rage. Qual que veio? Tá até aqui no inventário. Control. Pega. Pega. Super boss. Olha só essa personagem, família. Olha só que personagem insana. A Máquima ficou muito bonitinha. Olha isso aqui. E ela é o personagem de Rage, tá bom? A Rage aqui do último mundo agora. E eu vou aproveitar e falar pra vocês que terça-feira também vai sair uma nova atualização aqui do jogo, tá bom? A nova atualização aí. E a nova atualização também tá insana. Então, vai ser lançada lá pra terça-feira, às 18 horas. E só pra quem tá assistindo esse vídeo mesmo que eu vou falar isso, tá? Então, não espalhe muito não. E aproveita, deixa o like e se inscreva no canal. Eu agora queria tentar pegar o Star Platinum. Pra ver qual dos dois é mais forte, né? Bom, também temos aqui o Click Speed Boost, né? Que o The Universe dá, que é o The World. Que é 0.5x. O Power é 6x. Isso é insano. E o Damage, 1.5x. Deixa eu ver o Star Platinum, que eu queria muito, muito tentar pegar o Star Platinum. Ó, o The Diamond, ele dá mais velocidade de Click, pelo visto. Mas o Power continua bem baixo. Ó, peguei de novo. Caraca. Ah, eu acho que o Star Platinum deve ser o mais forte mesmo. É, provavelmente o Star Platinum deve ser o mais forte. Bom, só tô conseguindo pegar dois. Tô com muito azar aqui. Nossa, muito azar mesmo. Muito azar, que isso? Ó, The Diamond, eu só pego o The Diamond e The World. Acho que The World é fácil, então, de pegar. Bom, acho que eu falei demais. Só tô pegando o The Diamond. Aí, ó, peguei ele de novo. Ah, eu acho que esses dois aqui são os mais fáceis, então. Aí, consegui, finalmente. E eu tava certo. Mas se chama The Star. O que que acontece? O Click Speed Boost, ele é 0.4%. O Power é 9x e o Demage, 2x. E olha isso aqui. Ah, agora sim, família. Star Platinum. Caraca, deixa eu ver a velocidade dele aqui. Pronto, ativei o Click. Nossa, a velocidade dele. Olha a velocidade do Star Platinum. Caraca, que da hora, mano. Que insano isso daqui. E olha isso aqui, eu sou muito forte. Eu dou um N de dano. Deixa eu usar meus outros personagens aqui, ó. Pronto. Nossa, com meus outros personagens, esquece. Dou muito dano. Porém, não é o suficiente pra derrotar o Dio, né? Porque a gente tá bem fraquinho. Aí vocês perguntam, pô, Matt, se tá fraco como? Upgrades, família. Upgrades, ó. Tô sem upgrades. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui em Power. O máximo que eu conseguir aqui. Beleza, e vou pra Money. Velocidade de Click aqui também. Beleza. Deu pra aumentar esse daqui, né? Acho que tá bom. Agora sim, ó. Tô formando o 3O. Será que o 3O a gente consegue dar um dano nele? Deixa eu ver. 3O a gente já consegue dar um dano nele? Caraca, que insano. Então o Star Platinum é o mais forte. 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 O Star Platinum é o mais forte.